Olá muchachos, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Airbnb aqui em Cancun já faz mais ou menos uma semana que eu tô aqui, então eu quis esperar esse tempo pra ver o que eu ia gostar, o que eu não ia, os prós, os contras e tudo mais assiste esse vídeo até o final, lá eu vou contar pra vocês a questão de preço o que valeu a pena, o que não valeu a pena e com certeza você vai saber escolher o melhor Airbnb pra você Bora! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas, esse é o Pra Que Duas aqui eu tô compartilhando um pouco da minha experiência de quarentena aqui em Cancun da forma mais econômica e compartilhando várias dicas aí com vocês, então se você quiser ficar por dentro de mais dicas já se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo Bom, primeiro vocês devem estar se perguntando por que que eu tô de máscara, né? Esse Airbnb é um Airbnb compartilhado, eles são acho que no total umas 5 suítes, entre suítes e apartamentos menores aqui dentro, 5, então pode ser que eu encontre alguém no caminho, então melhor eu ficar com a máscara, a hora que eu entrar no quarto eu tiro a máscara e fica melhor pra vocês entenderem. Como eu falei aí no começo do vídeo, eu já tô aqui mais ou menos uns 7 dias, então já deu pra ter uma boa noção dos prós e contras aqui desse Airbnb. Primeiro a localização, vou contar pra vocês, super bem localizado. O que eu gostei também, já faz esse tempo que eu tô aqui e até agora eu não vi a proprietária. Tudo é muito automatizado, né? Ela deixa a chave num locker aqui na entrada e passa a senha, você com essa senha abre o locker, pega a chave e vida que segue. Então só pra vocês terem uma noção, daqui de fora, lá em cima tem dois quartos, né? Que são os que tem sacada. O meu, tá vendo aquela janelinha de baixo? É aquele lá. É um dos dois de baixo, né? Do que fica no primeiro andar e aqui embaixo acho que tem um escritório, não sei dizer se é dela, acho que é. Vou mostrar pra vocês, aqui chama Casa Fuego, vou mostrar a entradinha aqui pra vocês, ó, Casa Fuego, tem essa entradinha, a entrada da casa mesmo é por trás, aqui embaixo já tem um apartamentinho, que é esse daqui, pelo que eu vi ele tem cozinha também, então é o quarto com a cozinha, é bem equipado pelo visto. Lá em cima é onde dá pra colocar roupa pra secar, essas paradas. Eu não vi se tem lugar pra lavar, eu acho que não. Ah, até tem sim, tem um tanquinho aqui fora, tem um tanque, mas nada demais. Vou mostrar agora a parte de dentro. É bem seguro até, vamos subir. Primeiro eu vou mostrar as partes comuns, né, comunitária. Vou pra cozinha lá, depois eu volto pro quarto. Aqui é, o bacana é que cada quarto tem seu nome e a geladeira também é dividida assim. Vou entrar aqui na cozinha agora pra mostrar pra vocês, ó. É bem equipada, tem tudo, panela, fogãozinho, cafeteira, é legal, mais importante, ar-condicionado. E, como eu falei pra vocês, que cada quarto tem seu nome, ó, também é dividido na geladeira. É como se fosse, esse é o meu, o aire, é como se fosse mesmo um hostel, só que com quartos que eles não são compartilhados, entendeu? Você vai alugar, tem quarto pra duas, três, quatro, acho que até cinco pessoas. O que eu tô é pra cinco pessoas. Ah, deixa eu só mostrar os quartos aqui de cima. Eles não tem banheiro dentro, então o banheiro é compartilhado, tá vendo? O meu já tem banheiro dentro, vou mostrar pra vocês, agora é o meu quarto, e quem tá, o pessoal tava perguntando bastante, ó, esse é o meu quarto, a ele, e aí ela te dá a chave. Ai, ar-condicionado, graças a Deus. Agora eu posso tirar a máscara, deixar aqui. Bom, agora a gente já tá dentro do meu quarto, né, que é o aire, ali na frente tem o sinalzinho. O que eu gostei muito daqui, ó, vocês podem ver, ele é muito espaçoso, esse quarto é pra quatro pessoas. Quando eu fui pesquisar, tava pesquisando, primeiro eu vi um lá no, mais perto da, mais próximo da zona hoteleira. E o cara cancelou comigo uns dois meses antes, ele cancelou, ia ter problema com a família, e cancelou. E eu achei esse, e primeiro eu fiquei meio assim, porque eu achei que o banheiro fosse fora do quarto também. Porque o preço tava super acessível, já vou falar pra vocês quanto foi, vou deixar o link também aqui embaixo, do Airbnb. Mas não, o banheiro é dentro, e ele suporta quatro pessoas, por quê, ó, vou mostrar. Tem uma cama de casal, duas, tá vendo? Já são quatro pessoas. E, vamos lá, o que que tem aqui? Pra deixar uma arara, ó, pra deixar as roupas penduradas. Aí aqui tem essas gavetes, gaveteiro, ó, já vem com roupa de cama, não precisa ficar trazendo nada. Eles deixaram também toalha, nem usei, ó, tá aí até agora, então tô usando mais a minha. A TV, com os canais, ainda nem liguei, nem deu tempo, pra você ver que tem muita coisa pra fazer aqui, né. E a parte aqui do banheiro. Então, ó, a moça acabou de... Inclusive, uma coisa que eu gostei muito, é... Porque geralmente, em Airbnb, eles entregam limpo, e você mantém ele, a limpeza depois, né. E esses dias ela me ligou, me mandou mensagem, perguntando se eu queria que limpasse de novo, porque já tava incluso no valor. Eu achei isso demais, e hoje de manhã, a mocinha passou aqui pra limpar. Ela até me salvou, porque eu fiz um pedido de comida. Pessoal do meu Instagram, se você não me segue, eu já contei essa história lá. Eu fiz um pedido pelo aplicativo, como que eu tava trabalhando, consegui sair. E aí, eu coloquei lá que eu precisava de troco pra X, né. E o cara veio e não tinha troco. E aí, eu recorri a ela, eu falei, meu, me ajuda, não sei o que, e ela pegou e me emprestou. Nossa, achei demais. É coisa de brasileiro e mexicano, ó, já gostei, já gostei dos mexicanos. Mas agora vamos pro banheiro, vou mostrar pra vocês como que é grande, ó. Primeiro tem aqui, né. Eu achei até que fosse compartilhado, porque tem um chuveiro aqui, tá vendo? Depois tem outro chuveiro aqui. Tem outro aqui. Daí tem um toalete aqui. Outro aqui. E aqui tem vista lá pra baixo. Então, assim, é muito espaçoso. É realmente pra quatro pessoas. E eu tô pagando, meu, super acessível o preço. Eu achei, né, pela questão de localização. Vou falar agora já pra vocês essa parte de localização. Vou fechar aqui por causa do ar-condicionado. Eu tô localizado agora perto da Plaza de Toros. Não é centro de Cancun. É quase centro, pelo que eu percebi. E... E é perto da entrada da zona hoteleira também. Então, esses dias eu peguei a bike. Fui de boa. De bike pra praia. Fica perto de ponto de ônibus também. Então, super fácil você pegar. Porque ônibus funciona muito aqui. Uber tem, mas não tem tanto carro. Então, direto, eu tentei pegar. E aparece não há carros disponíveis. Porque acho que tem uma treta aí entre o táxi e o Uber também. Igual tinha no Rio. Não sei como é que é. Então, o ônibus funciona bastante. Se você não quiser bike ou se você quiser alugar um carro também. Tá bem localizado aqui. A questão agora de preço. Eu paguei, no total dos 15 dias que eu vou ficar aqui, R$1.600 e pouquinho. Porque tem um desconto. Acho que no total eu vi lá, daria R$80 e poucos a diária. Mas aí deu mais o desconto de longa estadia, né? Mais de 10 dias, alguma coisa assim. Isso pra uma pessoa. E aí eu coloquei a... Eu fiz a simulação esses dias pra ver se fossem 4 pessoas. E subiu coisa assim, de R$200. Então, não aumentou tanto, sabe? Eu achei que ainda tá dentro de um valor super bom. Pelo que oferece, né? Ar-condicionado. Porque realmente, se você vier pra cá, sem ar-condicionado não rola. É muito quente. Agora eu tô aqui em julho, né? Começo de julho. E é um calor, meu, surreal. Você não vai conseguir dormir sem ar-condicionado. E é isso. Agora vamos falar dos prós e contras. O que eu gostei... É a primeira vez que eu fico hospedado num Airbnb, né? O que eu gostei daqui... Tipo, tudo muito limpo. A estrutura, né? Como vocês puderam ver, na cozinha tem de tudo. Tudo limpinho. Organizado. A moça passa, mesmo não... Ela passa da limpeza, né? Passa quase todos os dias pra organizar lá a cozinha também. Gostei muito. A localização, ótima. Agora, contra, eu não sei muito o que dizer. Porque, meu, eu tô bem satisfeito com o que eles ofereceram aqui. Superou minhas expectativas. Comparando com o hotel. É só questão de café da manhã mesmo. Porque aqui não tem, né? Então, você tem que preparar o seu. Mas, fora a economia que você faz, é surreal. Aqui tem tudo perto. Tem shopping. Tem... A Oxxo, né? Que é uma casa de... Uma loja de conveniência 24 horas. Tem tudo muito perto. Então, gostei bastante. Vou deixar aqui embaixo o link, mais uma vez, do Airbnb. Se vocês quiserem falar lá com ela. O nome dela é Alexandra. Fala que foi indicação minha. E é isso. Se você estiver vindo pra cá, boa sorte. Tá tudo sob controle, né? Na medida do possível. Tem um pouquinho de sargaço na praia. Mas, nada que você não consiga achar uma praia aí sem sargaço. E se você tá curtindo o vídeo, tá curtindo as dicas, deixa aí seu like. Se inscreve no canal, que eu vou trazer muito mais dicas aí. De onde trocar o seu dinheiro. Como você conseguir alugar uma bike aqui. Os melhores picos, assim. As melhores praias pra quem tá fazendo quarentena. Que tá evitando, dando aglomeração. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí, curtiu o vídeo? Aproveita que eu tenho mais essas duas opções aqui do lado. Tenho esse e tenho esse. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Clicando aqui no botão. E dá aquela mãozinha pro canal crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!